Na região noroeste de Goiânia, os moradores estão apavorados diante de uma onda de furtos que vem acontecendo aqui na região. Principalmente arrombando portões para entrar nas casas e levar eletroeletrônicos. Aqui no recanto do bosque, para se ter uma ideia, só nessa quadra que eu estou aqui, pelo menos quatro casas já foram invadidas por bandidos. Eles arrombam os portões, entram e vão levando os objetos de valor, principalmente equipamentos de TV. Aqui nessa casa, os bandidos entraram, eles arrombaram aqui a fechadura, inclusive dá para a gente ver ainda marcas, utilizaram provavelmente uma chave de fendas, arrebentaram aqui o portão, eles entraram e fizeram um verdadeiro limpa. A exemplo dos outros moradores, a dona da casa, que prefere não ser identificada, vai contar para a gente como é que foi a ação do criminoso aqui dentro da casa. Eles arrombaram o portão e levaram o quê? Só a minha TV e mexeram em algumas coisas lá dentro, mas de valor mesmo, foi só a televisão. Agora chama a atenção de que todas as vítimas saíram no final de semana, quando voltam para casa, dão de cara com a casa arrombada. Exato, assim, é desesperador, né? Porque a gente se sente preso, a gente não pode sair de casa, porque a gente corre o risco de voltar e, sei lá, a casa está arrombada, ter roubado mais coisas. A gente se sente muito inseguro mesmo. Só nessa quadra aqui foram quatro casas arrombadas? Quatro casas arrombadas no período de 30 dias. Vocês acreditam que pode ser o mesmo bandido? Acreditamos que sim, porém não temos certeza, mas tudo indica que pode ser sim. Qual é a sensação de chegar em casa, encontrar o portão arrombado, a casa aberta e os bandidos fizeram limpa? Ai, é muito triste, né? Assim, é uma cena chocante. É muito triste porque a gente trabalha, a gente paga imposto, a gente demora um ano para pagar uma parcela de determinado objeto, e chega assim, o cara chega de repente e carrega assim do nada, em menos de, vamos por, cinco minutos. Aqui na sua casa, por mais que tenha muro alto, tudo isso aqui, nada disso impediu a entrada do bandido? Não, não impede. Portanto, o vizinho, né? Tinha cerca elétrica, tinha câmera e, da mesma forma, eles fizeram o que fizeram. Prejuízo para vocês aqui? Para todos nós, com certeza. E alguns casos chamam a atenção, aqui nessa casa, por exemplo, o que aconteceu? O filho da proprietária da casa, que mora num bairro vizinho, ele viajou e, com medo de que a casa dele, num bairro próximo daqui, na região noroeste, fosse invadido por bandidos, ele trouxe a TV dele para ficar aqui na casa da mãe. O que acontece? Os bandidos entraram aqui, eles arrombaram primeiro esse portão, conseguiram entrar, arrombaram a porta da casa e eles levaram não só a TV do filho da proprietária da casa, como também a TV da proprietária do imóvel. Depois que aconteceu esse fato aqui, eles reforçaram aqui, com várias trancas, né? O portão. E a gente percebe que, além do portão, tem o quê? Muros altos, tem câmera de segurança aqui, tem cerca elétrica, todos os mecanismos de segurança e nem isso impediu a ação dos ladrões aqui na casa. Aqui está o rapaz, que é o filho da dona da casa, que vai contar pra gente. Você ficou com medo da sua casa, no outro bairro aqui da região noroeste, ser invadida, trouxe a TV pra sua mãe e aqui os bandidos entraram também. É, foi isso mesmo. A situação ocorreu porque já assaltaram a casa do meu vizinho, né? E lá fizeram um verdadeiro limpa, levaram muitos objetos. E aí eu, com medo de acontecer isso na minha casa, porque eu precisei me ausentar, trouxe os objetos aqui pra casa da minha mãe e, infelizmente, eles entraram e acabaram levando não só a minha TV, como a TV da minha mãe e também um videogame. Eles utilizaram o pé de cabra pra abrir aqui o portão e também a porta da casa. Isso, o pé de cabra, arrombaram o portão, arrombaram a porta e aí tiveram acesso ao imóvel e subtraíram as coisas. Agora, essa modalidade criminosa de arrombar portão aqui na região noroeste tem chamado a atenção, né? Isso, porque não só a nossa casa, mas a casa do vizinho aqui há dois dias atrás, né, de assaltar a nossa aqui, também foi furtada. E temos outros casos aqui de vizinhos aqui também que foram assaltados aí, arrombados suas casas. Então nem mesmo o muro alto, secas elétricas, concertinas, nada disso tem impedido a ação dos criminosos aqui. Tentamos dificultar um pouco, mas, infelizmente, nem sempre é possível a gente ter segurança nas nossas casas, né? Bom, além dos arrombamentos em residências, o que vem acontecendo também é assaltos no meio da rua. Essa senhora estava contando pra gente que o seu filho foi vítima, né? Foi, ele foi vítima e eu também fui. Na porta da minha casa também. Como é que foi? Eu, ele foi um rapaz de bicicleta, né, que me assaltou, ele chegou e pediu pra mim passar o celular e o meu filho foi com uma armada. Chegou, o cara chegou de revólver, falou, passa o celular e pôs a água na cabeça dele e ele assustou e saiu gritando e o cara correu. Então, na verdade, o seguinte, até andar no meio da rua aqui, tá correndo perigo? Tá perigoso aqui, tá muito perigoso mesmo. Tá precisando de segurança aqui pra nós, porque aqui o negócio tá difícil, tá complicado. Tem aqui a realidade passando com o carro da polícia aqui, porque a gente quase não vê passando. Aqui nessa casa, os bandidos também agiram. Aqui, na verdade, parece uma mini fortaleza, né? O muro tem aqui mais de 3 metros de altura, tem cerca elétrica com certina, câmeras de segurança, tem alarme, tem tudo isso aqui. Nem isso impediu a entrada do bandido aqui na casa. Na verdade, o bandido, certamente percebendo câmeras de segurança aqui do lado de fora, ele optou por entrar aqui pelos fundos. Nesse caso, aconteceu o quê? Um registro, né? A câmera que fica lá nos fundos registrou o rosto do criminoso que entrou aqui na casa. E pelas imagens das câmeras de segurança, dá pra gente perceber que é um rapaz com idade em torno de 30 anos, né? Que entrou pelos fundos, certamente imaginando que não teria câmera, que ele não seria visto entrando pelos fundos aqui da casa. Bom, quando ele entrou aqui na casa, ele levou o quê aqui de vocês? Ele levou uma televisão, levou as semi-joias da minha esposa, né? Levou um iPhone que tava na caixa, levou um videogame, Playstation 4, né? E a gente fica com trauma numa situação dessa, na verdade. Só de prejuízo com os equipamentos levados em torno de quê? Em torno, mais ou menos, de uns 10 mil reais que eu tive de prejuízo dos equipamentos levados. E olha que você investiu muito em segurança aqui, né? Com câmera, cerca elétrica, muros altos, nada disso adiantou? É difícil. Pra amelhante, infelizmente, eles ficam vigiando e vendo a oportunidade que você tem numa casa, né? Então a gente tem que sempre melhorar e pedir pra Deus pra estar iluminando isso aí. Qual é a sensação de chegar em casa, de uma viagem, e se deparar com a casa aberta e os bandidos levaram o que você tinha ali? Sensação horrível. Horrível. A gente foi roubado tem pouco tempo. Ainda tô com essa sensação. É um trauma. A gente fica com medo de ficar dentro de casa. Fica com medo de largar a casa sozinha também. Então, assim, é uma sensação péssima. Péssima. É horrível. Os moradores aqui dessa rua, por exemplo, eles se juntaram, criaram um grupo de WhatsApp, né? Pra tentar um vizinho formado de viagem para o outro. Só que até no grupo vocês já estão com medo, né? É, na verdade, quando a gente forma um grupo, a gente não sabe qual é as pessoas que frequentam o grupo. Então acaba que se a gente posta lá que tá viajando ou tá saindo, a gente tem medo de ter algum informante no grupo. Mas tá sendo um alento esse grupo pra gente, de alguma forma, porque a gente tá confiando em quem tá colocando. Vamos dar mais uma olhada na imagem, inclusive, se você conhece, né, esse bandido que entrou aqui na casa, né, repetindo aí as características, em torno de, no máximo, 30 anos que ele tem, né? Isso, 30 anos, deve ter mais ou menos 1,80m, é fortinho, você vê que preocupa com aparência, né, com barba. Então você vê que é uma coisa mais especializada. E certamente não tava sozinho, né, porque ele não conseguiria levar a quantidade de equipamentos que ele levou. Com certeza não deveria estar sozinho, porque o que ele levou por cima do muro, com certeza tinha alguém ajudando ele. E o clima de insegurança é tão grave que os moradores acabam, realmente, tratando os imóveis como uma verdadeira fortaleza. Aqui na casa, depois que o bandido entrou, olha aí, ó, ele colocou várias trancas, como essa aqui, reforçou aqui também. Aqui embaixo tem mais uma tranca, olha aqui. Vamos mostrar aqui, ó, colocou essa solda que a gente vê aqui, é um mecanismo, André. Olha aqui, ó, colocou uma chapa, exatamente aqui, pra evitar que o bandido possa, com uma chave, alguma coisa, entortar e abrir aqui o portão. Então, lá também, próximo ao motor, né, em vários locais aqui, você investiu em mecanismos pra evitar que ele force o portão e tente abrir. Isso, Lóris, coloquei as duas chaves tetra, né, coloquei essa chapa pra servir com o pé de cabra, não conseguir afastar o portão, tirei uma folga ali do portão, tudo é pra proteger a gente, né. Quantas chaves tem aqui no seu portão agora? Meu portão tem três chaves agora. Então, na verdade, ah, destrancar esse portão aqui é uma... É, agora ele vai gastar um tempinho bom pra destrancar esse portão. E aqui na região do Recanto do Bosque, por todas as ruas e avenidas que a gente anda, a gente percebe a preocupação com a segurança. Olha, tem uma câmera de segurança ali na esquina, né, exatamente na esquina, muros altos. Olha essa casa aqui, André, realmente mais uma fortaleza. O muro deve ter aqui quase cinco metros de altura, secas elétricas, concertinas, câmeras. Essa casa está sendo construída e a gente vê aqui a preocupação, né, com segurança. E é um fato que vem acontecendo com muita frequência, até porque os bandidos estão agindo aqui na região mesmo, né. Tem uma senhora que eu vou conversar aqui, ela também não quer ser identificada. Vai pra academia, não leva nada, nem um celular. Nem um celular, não leva nada, porque eles tomam mesmo. Eles param a gente, carregam e se parar na esquina ali, o motoqueiro também chega, para e pedindo pra o que a gente tem. A senhora não leva nada pra academia? Não, eu não levo nada. E muitas pessoas que ficam aqui na avenida esperando o ônibus passar, acabam sendo vítima também dos criminosos. Várias vezes, a outra vizinha nossa lá também, bem na esquina, ela todo dia, cinco horas da manhã, ela sai aqui, ela já foi, ou o rapazinho também que vem, já ficou sem a bolsa, já ficou sem tudo. Passa o motoqueiro perto, já fica todo mundo com medo. Fica todo mundo apavorado, com medo mesmo. E esse nosso pedacinho aqui tá tremendo. Então o que os moradores aqui do recanto do bosque, da região noroeste querem, é um trabalho mais ostensivo da Guarda Civil Metropolitana, da Polícia Militar, para tentar impedir a ação desses bandidos, que aproveitam para entrar nas casas, principalmente nos finais de semana, ou quando as pessoas estão viajando. Mas a maior cobrança aqui é para a Polícia Civil, para que a Polícia Civil comece a buscar, a investigar com maior atenção o que anda acontecendo aqui na região.